Oi gente, e tudo bem com vocês? Hoje eu voltei com um videozinho de pintando o cabelo e vou pintar o cabelo da minha prima que ele é cacheado de chocolate 6.7 da Coriton e o cabelo dela é assim, vem aqui, minha prima gente, o cabelo dela é assim, eu vou olhar a câmera. Olha gente, como o cabelo dela é, ele é cacheado e ele tá bem grande e as pontas estão meio avermelhadas porque ela já pintou de um tom vermelho e acabou aí descendo pras pontas. E agora vamos fazer a preparação da tinta. Vou tirar agora, esse é o condicionador, gente, fixa a cor, tá? Ele ajuda a fixar mais a cor. Esse outro é o oxidante e essa daí é a pomadinha de cor. E dentro do manual tem as luvas, eu vou tirar as duas, é sempre bom usar a luva antes de fazer a preparação pra suas mãos não sujarem, tá? Então essa é uma dica aí muito importante. Gente, eu vou colocar primeiro a pomada dentro, você espreme tudo que tem dentro. Eu coloco nessa tigelinha que já é de pintar cabelo. Vou usar agora o oxidante, vou colocar todo dentro também da tigelinha e vou mexer, gente. Eu mexo com a colher, é normal, dizem que não pode mais, eu sempre faço assim, dá certo. Mexe bem até chegar nessa consistência aí homogênea. Então, gente, vou começar a pintar o cabelo dela no meu lindo quintal, que vocês já conhecem, já são íntimos do meu quintal. E é isso, agora eu vou pintar. Já fiz a preparação, já mostrei tudo pra vocês e bora lá. Eu faço, gente, a pintura no cabelo com o cabelo seco, tá? Aí eu vou passando aí toda a tinta com a mão mesmo, não uso o pincel. Eu acho mais prático você usar os dedos. Aí eu vou passando, fazendo massagens em toda a raiz. Primeiro eu começo pela raiz, pela parte da frente e vou massageando bem pra essa tinta pegar. E depois que eu faço a parte da frente, eu vou pra parte de trás, gente. Aí eu passo aí bem passadinho a tinta e vou massageando. E depois que eu faço a parte de trás, gente. Então, gente, já pintei aqui o cabelo dela. Agora vamos esperar 30 minutos. Aí quando eu for tirar, eu mostro pra vocês de novo, tá? E aqui ela vai passar uma buchinha pra tirar. Uma dica que eu dou pra vocês é passar uma bucha, gente, ó, nessas partes aí pra tirar a tinta mais rápido. Essa é uma dica muito importante. Eu tive que falar no microfone porque minha família é uma conversação, gente. Gente, só Deus. Ela lavou o cabelo, gente. Esqueci de mostrar pra vocês e passou o condicionador. Foi tão rápido que eu esqueci de mostrar pra vocês. E aí tá o cabelo dela já molhado e eu daqui a pouco vou mostrar ele seco pra vocês. Pra mostrar o resultado, como que ficou. Mas molhado ele ficou assim, gente. Não aparece muito a cor com ele molhado, mas com ele seco vai aparecer. E esse, gente, é o resultado do cabelo dela no sol. Ficou uns nuances de chocolate muito lindo. Eu achei, sim, perfeito. Gostei bastante. Ficou uns reflexos bem legais. E de dia, na sombra, ficou assim também, gente. Ó, meio que avermelhado. Ele vai mudando, assim, o tom. Mas fica bonito. Fica um chocolate com nuances avermelhados. E é isso, gente. Eu apareci aqui no outro dia pra finalizar esse vídeo. Deixa like, se inscreva, ativa o sininho para receber notificações. Estamos rumo a mil inscritos. Então, eu quero muito que você compartilhe e se inscreva. E deixa nos comentários ideias de vídeo, gente. Que precisa melhorar o que vocês querem, tá? Porque eu quero sempre melhor pro nosso canal. E é isso. Beijão. Até o próximo vídeo. Tchau!